Agora observe o mestre arrasando. Sai da frente! E agora? Eu presto transformos. Vou me transformar em um dragão! Obrigado! Estou pelado doido! Sai da frente! Cuidado! Caralho! Ai, eu não estou vendo nada! Valeu mesmo, Victor. Você destruiu o meu show. Seu hoverboard precisa de muitos consertos. Seu cérebro é que precisa de conserto. E olha o que você fez com um show de mágica desse cara. Pede desculpas pra ele. Desculpas? Acredito! É a primeira vez que alguém realmente prestou atenção nos shows dele. Inacreditável. Me desculpa por tudo isso. Tá tudo bem. Ele até que tem razão. Ninguém vai esquecer aquele troque tão cedo assim. Ah, e o seu hoverboard tá inteiro? Ah, tá sim. Eu construí ele pra ter a resistência de um trem. E a velocidade. Vem, eu te ajudo a limpar. Valeu. Rápido! Eles pagaram por ter irrompado o Frisma! Pare aí mesmo, isca de rato! Eu te avisei. Nunca mexa com um ninja. Não! Como é que você fez? Não! Eu eis ele! Não! Não! Broly! Eu te salvo! Oh, Tata Jato. Ativar! Opa! Peguei você! Pesado demais, hein? Difícil navegar. Prepare-se para um pouso difícil. Minha nossa! Eu preciso virar uma coisa macia. E algum dia eu vou ser o melhor mágico de todos os tempos. Legal. É um sonho da hora. O meu é quebrar um recorde de velocidade com o meu hoverboard. Por que será que é aquilo? Eu não sei, mas vou descobrir. Tá maluca? Pode ser, tipo, perigoso ou radioativo.